O Instituto de Desenvolvimento Empresarial, o IDEA, promoveu nesta terça-feira uma palestra com o tema Ferramentas do Empreendedor. Os mais de 150 participantes puderam se aprofundar em assuntos como gestão de empresas, aumento de lucro, controle financeiro e qualidade no gerenciamento de pessoas. O consultor Rodrigo Ribas falou aos gestores do porquê as empresas não alcançam os lucros desejados. A pesquisa de mercado é feita lá fora, para traçar o padrão de comportamento, como pensa, como age do cliente-alvo e o que ele quer. Para quando ele entrar na sua empresa, você estar preparado para ele. E isso tem que ser feito.